Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, eu fiz a armadura da casa que vai ser feita no curso de projeto de execução de obras e tudo que está aqui armado foi calculado, tá? Agora vejam só o que acontece, existem detalhamentos estruturais que é BIM e detalhamento que não é BIM quando que ele é BIM e quando que não é BIM se eu refizer o cálculo ou revisar esse projeto e descobrir que aqui eu posso usar apenas 2 barras de 12 ou resolvo mudar 2 barras de 16, ou mudei a sessão e ficou 3 barras de 10, sei lá se ao fazer essa alteração aqui na modelagem do Revit, eu precisar vir e fazer manualmente aquilo detalhe no Revit na sessão, precisar corrigir a quantidade de estribo manualmente, aí isso não é BIM isso acontece muito nos detalhes em AutoCAD, então se eu alterei, eu preciso ir na tabela e corrigir quando que ele é BIM? quando ao alterar essa armadura aqui no Revit, automaticamente o detalhe se altera que perceba aqui, aqui está com 3 barras de 12, tá? e o estribo, o espaçamento e tudo se eu venho aqui e mudo e não é mais 3 barras de 12 eu coloco aqui barras de 16 e eu vou dizer que é 2 barras automaticamente o detalhe já se corrigiu tá? e na sessão também tá certo? então esse é o detalhamento em BIM eu acho desnecessário, mas isso não vou abordar agora você remover aqui o vergalhão aqui fora eu prefiro fazer dessa forma aqui tá? eu acho que fica mais legal alguém vai dizer, ah, mas não é E, é um C eu prefiro usar E de espaçamento também então, detalhes feitos no Robot, por exemplo que eu aproveito às vezes, que eu mostrei na aula, no curso ali como que pode ser aproveitado esse aqui não é BIM por quê? porque se eu alterar aqui na modelagem não se altera aqui eu tenho que ir lá no Robot recalcular ou rearmar a viga gerar o desenho e trazer pra cá de volta entenderam? existem algumas coisas a mais mas não vou abordar nesse vídeo vou deixar pra abordar em outros que são detalhes que você possa inserir elementos em 3D também alguém vai dizer, ah, eu acho desnecessário bom, é opinião, né? mas, caso a pessoa queira colocar aí é interessante então, se você ficar com a mente presa ao AutoCAD tudo que for feito pra deixar o desenho mais bonito mais elegante mais apresentável é desnecessário, né? mas eu acho que é extremamente legal você poder ver, assim, a armadura em 3D e tudo mas você pode montar também a prancha depende também pra quê que você quer, né? se é pra execução em obra aí você vê se você quer perder um dia a mais de trabalho pra você fazer todo o 3D peça por peça ou não ou apenas faz a prancha com os detalhes dessa forma né? pra execução também é válida tá certo? é isso aí um abraço até mais tá certo?